E hoje também saiu mais um boletim Focus, com a alta das projeções da Selic, indo de 11,5% para 11,75% em 2022. Em ano de eleições, como é que o investidor deve rebalancear a carteira, na sua opinião? E é momento de buscar diversificação geográfica e também investimentos nos Estados Unidos e a dolarização do patrimônio, ou esse momento já passou? Bom, a diversificação, ela devia ser um componente muito importante no portfólio do investidor sempre. Em qualquer momento, essa diversificação é interessante para o investidor. O que acontece, quando a gente pensa em diversificação global hoje, o primeiro ponto que impacta é a questão do câmbio. Então, obviamente, quando você olha o cenário global, existe uma perspectiva de fortalecimento do dólar perante a outras moedas. Então, nesse processo de normalização monetária que a gente está vendo nos Estados Unidos, à medida que as taxas de juros sobem, você ganha atratividade em investir nos Estados Unidos e isso tende a fortalecer o dólar em relação a outras moedas. A grande dificuldade que a gente tem hoje, quando a gente pensa em taxa de câmbio, você acabou de comentar as perspectivas de Selic chegando a 11,25%, próximo a 12%, quando a gente olha os papéis prefixados, a gente tem taxas no patamar de 12%, o câmbio precisa se depreciar muito hoje para compensar hoje você comprar dólar a 5,70%, que é mais ou menos onde a gente está hoje. Então, a gente pensa que se a taxa de juros é 12%, o câmbio tem que estar a 6,26%, para compensar o que você ganharia de taxa de juros em real. Então, além disso, a gente tem que pensar que existe um potencial, quando a gente pensa em bolsa de valores, existe ainda um potencial, estima-se um potencial de valorização da bolsa americana, muito, e bolsa europeia, quando a gente fala em bolsas globais, mas é natural a gente pensar em bolsa americana como o principal mercado hoje, é natural que a gente tenha ainda um potencial de valorização, porque a economia americana está em uma velocidade de crescimento muito importante, você tem crescimento de lucros, a economia está bastante saudável, apesar de estar no pleno emprego, todas as pressões inflacionárias que a gente está vivendo, mas é um potencial de valorização menor, menor do que a gente viu nos últimos anos. Então, você tem potencialmente aqui no Brasil, quando a gente pensar no ano inteiro de 2022, quando a gente pensa nas oportunidades de investimento nas ações, aqui mais risco, com talvez um potencial de valorização maior. Então, não dá para colocar todas as cestas, todos os ovos na mesma cesta, se o investidor não tem uma diversificação geográfica, talvez seja o momento ainda de colocar um pouquinho, diversifica o risco, a gente tem um ano de 2022 bastante volátil para o Brasil, mas não dá para colocar uma parcela muito grande do portfólio neste momento lá fora, em função do atual patamar do câmbio de 5,70, e do quanto você tem de taxa de juros, do custo de oportunidade que você tem no Brasil hoje. A taxa de câmbio tem que se valorizar muito fora do mercado acionário, outros investimentos que você faça lá fora, para justificar o investimento que você faça lá fora em face, o que a gente tem de custo de oportunidade aqui. Então, pode colocar um pouquinho, faz sentido até, se não tem, colocar um pouquinho como diversificação de risco, mas não dá para colocar um caminhão de dinheiro lá fora neste momento.